Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entende que no Código de Processo Civil de 1973, lites consortes com advogados diferentes têm prazo em dobro para impugnar cumprimento de sentença. Para o colegiado, a regra do artigo 191 do Código de Processo Civil, o CPC, de 1973, que prevê a contagem em dobro dos prazos processuais para lites consortes com procuradores diferentes, se aplica também a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença prevista no artigo 475J, parágrafo 1º do mesmo Código. O entendimento foi adotado por unanimidade pela terceira turma ao apreciar recurso especial de uma empresa que alegou ser tempestiva a sua impugnação nos autos de ação de rescisão contratual em fase de cumprimento de sentença, dada a existência de lites consortes passivos com advogados distintos, o que atrairia a regra de contagem em dobro dos prazos processuais. A empresa interpôs agravo de instrumento contra a decisão de primeiro grau, que declarou a intempestividade da impugnação. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o provimento por não reconhecer a aplicabilidade do artigo 191 à impugnação, o que levou a parte a recorrer ao STJ. O relator do recurso, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que o CPC de 2015 admite a aplicação do prazo em dobro para o caso de lites consortes com defensores diferentes, e que, embora o Código de 1973 não tenha se pronunciado a respeito, não há razão para se entender de forma diferente do que preconiza o Código em vigor. Ao dar provimento ao recurso especial, a terceira turma reconheceu a tempestividade da impugnação apresentada pela empresa recorrente e determinou o retorno dos autos ao primeiro grau para que prossiga no seu julgamento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho